Dia 14, sexta-feira, todos os brasileiros e catarinenses estão convidados para parar. Greve geral. E por que estamos paralisando? Estamos paralisando para dizer que nós não aceitamos cortes na saúde, cortes na educação. Nós não aceitamos que os mais pequenos trabalhadores e os pequenos e médios municípios vão pagar conta da reforma da Previdência. Nós queremos emprego, queremos desenvolvimento e somos contra as privatizações no país. E lá em Santa Catarina, 20 cidades já têm marcada a sua paralisação. Que vai desde Florianópolis, nossa capital, Criciúma, Blumenau, Joinville, Chapecó, Chaxim, ou São Miguel do Oeste, ou Joaçaba. Participe, seja cidadão, participa dos destinos deste país para defender a sua vida, o seu futuro.